Pressionar botões pode ser divertido, a não ser que você não saiba o que eles podem acionar. Agora é tudo ou nada! Eu não acredito que isso está aqui! Essa coisa tem cerca de mil anos! Ou coisa parecida! Olha! O que você acha que isso faz? Talvez você ganhe um prêmio! Legal! Minha vez! Está chovendo pop-its! Gostaram desses botões? Este é ainda melhor! O que está acontecendo? Saca só, galera! Eu escolho verde! Perfeito! Espero que você esteja com fome aí embaixo! Aí vai! Olha só quanto macarrão! É o suficiente para um exército inteiro! Eu gostaria que estivesse morninho! Isso é super estranho! Será que o gosto é bom? Já sei! Nunca vou a lugar nenhum sem isso! Sempre me ajuda a passar o tempo! Hum... Uma escolha interessante! Não ficou lindo? Perfeito para o inverno, não é? Hum... Que tal o amarelo? Ufa! Que bom que é o malho! Avalanche de farinha chegando com força total! Ah! Não consigo ver nada! Ah! Isso foi um banho de farinha! Ah! Isso foi emocionante! Atchim! Atchim! Deve ser contagioso! Hum... Vamos ver... Sim! Já está na hora? Haha! Este vai ser doce! Atenção! Parece gostoso, hein? São os pastéis lindos! Uau! Esse foi o melhor botão até agora! Todo o paraíso do marshmallow! Aposto que posso comer tudo isso! Eu não sei o que escolher! Ei! Você vai precisar disso! Hã? Mesmo? Obrigada, eu acho! Estes são docinhos, mas são duros! Lá vai! Uau! Isso é muito barulhento! Mas eu não estou nem um pouco brava! Esse é o doce que eu mais gosto dentre todos! Hum... Já sei! Ei, Lizzy! Quer um doce? Vou trocar alguns marshmallows com você! Uou! Me parece uma troca muito justa! Eu não esperava por isso! Não sei... Aham! Feito! É hora de agitar as coisas! Creme supremo, baby! Uau! O que tem na minha cabeça? Hã? Hum... Eu achei que você fosse gostar disso! Uau! Eu me sinto uma estrela do rock! Yeah! The body! Vejamos! Vou apertar dois! Eu vou apertar dois! Como quiser! Este é uma bomba! Não se preocupe! Eu tenho complementos! Por que escolher um quando se pode ter dois? Quanto mais, melhor, certo? Isso vai ter um gosto extra doce! Aqui vamos nós! Espero que você aí embaixo goste de cereais! Ah! Eu não sabia que ia chover! Eu tenho uma tigela! Não se preocupe! Ainda bem que já estava me dando fome! Hum! Hum... Qual devo escolher agora? Por favor, seja chocolate! Oh! Melhor ainda! Beleza! Só falta fazer uma coisa! Você entendeu direito! Vamos tornar as coisas mais interessantes! Uou! Até parece coisa de maluco! Ah! Não! Eu deveria estar usando óculos de proteção! Tudo isso com apenas alguns mentos? Que tal este aqui? Oh! A bagunça vai ser grande! Será que tem um hambúrguer aí embaixo? Eca! De novo algo pegajoso? Boa! Isso realmente é um excesso de ketchup! Oh! Isso parece muito desagradável! Ei! Eu já sei! Meus seguidores irão à loucura! Hã? Tina! A aparência dela está horrível! Ai, eu nem pude dizer adeus! Espere! São condimentos! Opa! Ainda bem! Dessa vez eu vou de verde! Ai, ai! Já... Hã? Uma toalha? Mesmo? Hã? Bem, já era a hora! Hã? Eu escolho... Laranja! Ah! Eu estava esperando por isso! Não são lindos? Confetes multicoloridos chegando! Ou, devo dizer... Caindo! Sim! Caindo com tudo, hein? Parece que é o meu aniversário! Sim! Juhu! Cuidado! Você se assustou? Ei! Acabei de limpar! Eu deveria pedir um aumento! Unidunite! Seja gentil! Ah é? Nada pra se preocupar com essa rodada! Você está sentindo o cheirinho? Hã? Uau! É o meu lanche preferido! Que pena que não tem um filme passando aqui! Ah! Estou tão feliz! É como se estivessem em uma nuvem de pipoca! Uau! Isso foi legal! Delícia! Qual deles eu ainda não pressionei? Batatas fritas! Venha pegar suas batatinhas! Estão quentinhas! Elas têm um gosto melhor assim! Um balde de batatinhas chegando! Uau! É mesmo o que eu estou pensando? Porque eu estou sentindo o cheiro de batata frita! Ah! Acertei! Que bom que ainda tem o ketchup! Chup! Próximo! Amarelo! É laranja na verdade! Ah! O suco é bem menos doloroso! Quem não ama isso? E foi espremido a pouco! Uau! Um pouco de suco fresco! Agora, onde coloquei aquele copo? Eu já estava ficando com uma super sede! Um brinde! Já sei! Vou deixar o destino decidir! Oh! Isso é muito fofo! Xarope de morango delicioso e bem espesso! Uau! Com certeza isso é intenso! Uh! Eu posso sentir o gosto! Estou nadando nessa coisa! Acertei bem no alvo! Isso deve ser relaxante! Maravilha! Você! Tudo bem! Hoje é seu dia de sorte! Está quase pronto! Feito! São 20 gemas! Espero que você esteja precisando de proteína! Eu realmente não gostei disso! É tão pegajoso e nojento! Alguém faça isso parar, por favor! Ai, que horrível! São ovos cruz, não são? Ah, que tal? Vamos! Eu tenho planos para o jantar! Acho que vou escolher por você! Hum! Iogurte de morango! Prepare-se aí embaixo! Está indo de montão! Eu nem consigo ver através dessa coisa! Tenho que dizer que isso foi o que menos gostei! Ei! Eu nem apertei nada! Hum! O sabor é de morango? Tudo bem! Não estou mais brava! Sim! O que? Isso é dinheiro de verdade? Eu não acredito! Estamos ricas! Todo mundo adora os meus botões! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos! Ainda não assistiu esses aqui? Inscreva-se no nosso canal no YouTube para nunca perder a diversão! E aí